Fala galerinha, aqui é o Taka, não gostei não, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre as maiores criações da comunidade brasileira de Hearthstone deste mês aí de novembro. Todo mês eu tento fazer um vídeo desse aqui, onde eu pego as cartas mais baconudas aí que a comunidade brasileira criou. E são dois lugares diferentes que eu pego essas cartas, então se você tem interesse em tentar a sorte de aparecer por aqui ou quer se engajar em uma comunidade de criação de cartas, eu pego essas cartas de duas comunidades diferentes, que uma é um grupo de Facebook chamado Hearthstone Fancards, e o segundo lugar é um grupo de Discord com uma comunidade extremamente ativa lá, que é super bacanuda, chamada Taverna Hearthstone. Se você quer entrar em qualquer uma das duas comunidades, os links eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo, beleza? Então galera, eu juntei aí mano, eu passei o dia inteiro analisando mais de 300 cartas, vocês estão criando cartas demais, acho que a gente nem devia estar passando o link aqui, porque já tem cartas demais, eu perdi o dia inteiro só vendo carta, literalmente o dia inteiro só vendo carta. Então espero que vocês curtam o vídeo, dessas 300 cartas eu selecionei as 15 melhores na minha opinião, e elas estão muito bacanudas, então antes de começar já o vídeo, já dou aquela suplicada aí pra vocês, deixar o like aí no vídeo, dá o compartilhar se você gostar do vídeo, mostra pro seu amiguinho, segue o canal, porque o canal tem muito a crescer ainda, junto com a comunidade brasileira de Hearthstone, e bora começar isso na 15ª colocação, a criação de Arcanox. Eu não quis deixar de colocar uma carta de Hearthstone em campos de batalha, e essa foi a que mais me chamou a atenção, que é o Gigante Gelado, é uma carta de 4 estrelas, né, no rank 4 do Bob, uma 4-4 elemental, então seria um novo tipo de tribo para o campo de batalha, coisa que com certeza vai acontecer futuramente, vai chegar novas tribos no campo de batalha, e o que ela faz é simplesmente congelar qualquer personagem que receber dano, desse lacaio. E congelar no campo de batalha seria algo muito interessante de fato, porque assim que essa criatura bate um lacaio, aquele lacaio congela, e aquele lacaio não vai poder fazer o seu próximo ataque, ele vai ficar parado por um turno, porque no campo de batalha todos os lacaios vão atacando, da esquerda para a direita, e quando chegar nesse congelado ele vai deixar de atacar um turno, mas da próxima vez ele acaba atacando. Eu achei uma mecânica bem interessante se aplicar desse jeito no campo de batalha, Gostei muito, e por isso está aí na nossa 15ª colocação. Décima 4ª colocação, Flávio Luiz criou a Bolha Suja 6, mano, 6-6, escudo divino. Se você invocar esse lacaio do lado de um lacaio inimigo, ele dá menos 6, menos 6 para uma criatura, e escudo divino. A Bolha Suja, para quem não lembra ou nunca viu, é um vilão do Bob Esponja, e a flavor dela está muito interessante, é uma carta mais esquisita. O Flávio disse que ele funcionaria como magnetizar, praticamente, só que você pode magnetizar em qualquer lacaio inimigo. E uma ideia muito interessante, né, você, uma 6, mano, dá menos 6, menos 6, não é algo absurdo assim. Antes no Heart Story a gente nunca viu menos 6, menos 6, mas acho que funcionaria bem. Não vejo ela como broken, ela é flexível, interessante, tem uma flavor bem baora, e o mais que merecido é essa 14ª colocação. Vamos para a 13ª colocação, criação do Machado. Machado que já é anfitrião da criação de cartas aí, tá apelão demais e tá criando muita carta boa, por acaso. Ele criou o gigante Maligno. Só escreveu errado, é Maligno. Escreveu aí, faltou atenção na escrita aí, fica a crítica construtiva aí em cima do Machado. Ele é um 12-8-8 Meccanoid, custa um a menos para cada servo que você jogou nessa partida. Uma carta bem simples, mas com uma ideia bem bolada, né, mesma ideia que os gigantes tradicionais, mas achei muito boa e encantadora a ideia dos servos, né. Faz sentido sendo um gigante Maligno e até teria cabimento, talvez, uns decks como o de Xamã hoje em dia, que tem tanto grid guerra que invoca tantos servos. Então é uma carta interessante aí. 12ª colocação, carta aí do Muá. Ah, ele criou Dong, o apostador incansável. 6-4-7. No final do seu turno, adiciona em sua mão um monte de moeda ou uma bebida de consolação. Então você tem uns 50% de pegar uma moeda ou 50% de pegar uma bebida. E que é um monte de moeda, você adiciona 3 moedas em sua mão. Extremamente forte, talvez até broken, mas como é 50%, é beleza. O que é outra coisa? Repstore um de vida do seu herói. Eu gostei muito desse herói, porque ele tem um efeito que pode ser meio broken, se você acertar isso. Mas é realmente uma aposta, né. Então você realmente encarna a ideia de um apostador. Ou é tudo ou é nada. Você pagar uns 6-4-7 para recuperar 1 de vida é bem ruim. Isso acontece no final de turno, mas quando você abaixa esse tipo de carta, normalmente ela não vai sobreviver um turno, no sexto turno, pelo menos um ranqueado. Então eu achei uma carta equilibrada, interessante, muito divertida. Daria para fazer umas coisas bem malucas com essa carta aqui. Caso você pegar ela, está mais merecida a posição dela. E vamos agora para a 11ª colocação, que é a criação do Rukka. Cervejeiro de Avin, 3-4-2, grid guerra, devolva os lacais adjacentes à sua mão. Combo, eles custam 2 a menos. Então é praticamente uma mistura de um passe furtivo com cervejeiro panda. Então eu gostei muito da flavor da ideia de o cervejeiro de Avin, né. Meio insano a ideia. E esse tipo de insanidade cabe muito bem com o Hearthstone. Então eu gostei, ela tem potencial para ser utilizada. Muito interessante. Então já bora para a 1ª colocação, que é o Espíritos de Aput. É assim que se pronuncia a criação aí do João Vitor. Ele é um 5-humanas, 4-4 totem. Grid guerra, para cada totem alinhado morto, adapte-se uma vez. Bem bacana. Normalmente os totems, pelo menos hoje em dia no meta atual, não são tão fortes assim. Então é mais o seu poder heróico. No 5º turno você dificilmente vai ter isso broken. Se você usou 4 totems até o 5º turno, quer dizer que você não fez nada o jogo inteiro. Então tudo bem, ele vai adaptar 4 vezes. Não vai ser uma coisa broken, porque provavelmente você está quase morto. Eu acho que é uma carta divertida, interessante, bem equilibrada, na minha opinião. Talvez ela pode ser um pouco assustadora quando tiver o grito de guerra dobrado no late game. Então talvez seria bom colocar um limite de 10 nela, pelo menos. Só para você não ficar 4 minutos descobrindo coisa até da corda. Enfim, próxima carta, criação do Felipe Mendes. Dark Eye! Isso aí foi um evento que eles fazem no Facebook e às vezes tem um tema. Pokémon certamente nunca apareceria no Hearthstone, mas eu vou dar uma colher de chá, porque a ideia é muito bacana. Eu não sou especialista nos novos Pokémons, porque eu sou um boomer, né? Sou um velho, ferrado, fodido. Mas aparentemente a flavor dessa carta está perfeita. Ela tem uma mecânica bem interessante. Ela é uma sete emana 6-4. No grito de guerra, todos os outros lacais irão dormir até seu próximo turno. O criador disse que não importa que criatura que o oponente possa baixar com rapidez e vestida, eles vão dormir até o próximo turno. Então tudo que o cara baixar naquele turno vai dormir. É um efeito extremamente poderoso, mas o custo dela eu acho que é válido. Não sei. Talvez, eu acho que essa carta tem o potencial de ser Broker, porque a gente está falando de Ladino. E Ladino pode ter passos furtivos, então pode fazer cópias dessa carta e colocar no seu deck. Então talvez seja um pouco Broker, porque talvez se habilite aí um combo infinito de fazer o oponente dormir pra sempre. Não sei. Não sei se isso é possível. Seria... Terei que fazer um teste bem específico. Mas eu gostei. Acho que a flavor está nice. E a ideia está nice. Está aqui no top 15 aqui do Tezen. Então bora aí pra nossa oitava colocação. E eu acho que é a carta mais humilde aí do top 15. Mas muito bacana a criação do Luiz Manuel. O saparrinho pacifista. Duas manas 05 fera. Venenoso. Eu adorei. Me cresce o coração quando vejo uma carta bem simples. Mas bem elaborada de Hurt Stone. Porque todo criador de carta, inclusive eu. Quando quer criar uma carta assim pela primeira vez. Você vai falar assim. Eu vou criar um lentário, mano. E vai ser, mano. Você escreve um parágrafo assim na carta. Você abaixa a criatura. Você dá três mortais pra trás. Um Hadouken pra frente. Ela explode o oponente. Você recomeça o jogo. Compra cinco cartas. Aí você perde três. Aí seu inimigo dá uma dedada no seu cu. E termina a jogada. Enfim, novamente eu gosto muito quando eu vejo cartas simples assim. Que eu vejo e falo. Nossa, essa carta é muito bacana. Tipo, a ideia é bacana. A flavor é bacana. E é utilizável. Tem como fazer isso funcionar. Primeiramente, pra quem não entende muita mecânica venenosa. Essa criatura precisa dar dano em alguém para matar ela, né. Então, mesmo que você atacar um provocar apenas essa criatura. Ela precisa ter um monte de ataque, pelo menos, pra fazer alguma coisa. Então ele é bem pacifista mesmo. Mas é um sapo. E os sapos normalmente são venenosos, né. Uma parte deles, pelo menos. Enfim, carta muito bacanuda. Parabéns, Luiz Manuel. Vamos para a nossa sétima colocação. Mecalone. Criação do Robimorf. Uma mana 3-2 Mecanoide. No final de cada turno, destrua esse Lacaio se você controla outro. Muito bacana essa carta. Ela, a princípio, parece muito ruim. Talvez ela seja ruim. Mas como é Mecanoide, ela tem o potencial de magnetizar, né. Então você pode ir magnetizando, debufando essa criatura. E ela tem um status muito bom pro primeiro turno. Então é bem interessante. Talvez você baixe ela no primeiro turno só pra fazer uma troca eficiente. Daí talvez você faça alguma coisa no segundo turno diferente. Enfim, interessante. A ideia é muito boa. Próxima carta. Sexta colocação. Surrupiar. Outra criação do Machado. Duas manos. Um segredo de Ladino. Quando seu oponente descobrir um card, fica com os outros dois cards. Ah, meu Deus. Genial essa carta. A ideia é muito boa. Eu acho que a gente não tem nenhum segredo que ativa em mecânica de descubra. E cada vez mais a mecânica de descubra tá mais presente no jogo. Então não é exatamente uma tech card, na minha opinião. É bem difícil você ter um deck hoje em dia que não tem uma carta com descubra. Então, bem bacanuda. Bem apelona. Mas o oponente, se souber o que tá fazendo, ele pode jogar em cima disso, né. Enfim, bem bacana. Bora pra nossa quinta colocação. Parasitas! Escolha um Lacaio. Invoca cinco vermes da terra para o seu inimigo. Eles atacam o Lacaio. Então é uma mecânica bem parecida com a abelha. Só que você invoca criaturas proponentes. Criaturas são essas. São esses vermes da terra. Eles são um fera. Último suspiro, causa um de dano ao seu herói. Então é uma ideia bem interessante. Porque se você ataca isso em uma criatura do oponente. Ou sua, ou o que for. Porque você pode usar em sua também, caso você queira. Os parasitas atacam aquele Lacaio. E o oponente vai tomando dano. Então essa carta tem o potencial de ser uns cinco humanas. Dê cinco de dano em uma criatura do oponente. E dê cinco de dano na cara do oponente também. Eu achei muito divertida dessa carta. A flavor dela é excepcional. Eu realmente consegui imaginar, assim. São uma quantidade específica de parasitas. Se você atacar esse monte de parasita e o Moloque 1-1. Ele explode cheio de parasitas ali. E você fica com um monte de parasita jogado ali na mesa. Se você atacar isso num gigante, uma criatura gigante. Uma 10-10. É como ele resistisse os parasitas. Porque ele é muito grande para os parasitas. Mas ainda tem um efeito colateral. E você sofre com isso. Então eu consigo imaginar esses parasitas saindo do bicho. Você vai explodindo assim. É uma mecânica bem bacana. No potencial dela, eu não acho ela uma carta broken. E só no potencial dela, ela faz esse bagulho de dar cinco de dano no lacaio. E cinco de dano no oponente. Caso ao contrário, ela pode ser, tipo, dar três de dano no lacaio do oponente. E o oponente ainda ganha uma 2-2. Então, ela se movia até fraca. Mas muito interessante. E por isso está aqui. Bora para a nossa quarta colocação. Que é a criação do Daniel Kenzo. Que é o mal amor cinderu. Você já está morto. Três manas. Escolha um lacaio inimigo secretamente. Isso aqui é uma mecânica nova que apareceu aqui na expansão nova do Earthstone. Então está totalmente válida. Quando ele atacar, destruam. Beautiful flavor. Muito divertida. É realmente igual os animes. Está o samurai com a espada lá. O samurai faz assim. Aí o lacaio do oponente vai te atacar. Você fala, vou arregaçar você. Aí ele se despedaça assim. É muito boa a carta. O custo dela parece muito baixo. Mas meio que o oponente pode jogar um pouco em cima disso. Porque o oponente vai ver essa carta. Ele vai saber que uma das criaturas dele já está morta. Mas ele pode deixar de atacar aquela criatura. Então rola um jogo mental muito interessante. Que eu acho muito divertida para o jogo. O oponente ainda pode dar para provocar nessa criatura e largá-la lá. Então eu gostei muito da carta. Achei muito interessante. O merecidíssimo, díssimo. A quarta colocação. Só carta maravilhosa nesse top 15 aí. Já deixa seu like de novo se você está curtindo as cartinhas aí. Bora para a nossa terceira colocação. Criação do Super Titã. Morde Escama Faminto. Quatro humanas, cinco, cinco fera. Só pode atacar heróis depois que mataram o Lacaio. Beautiful flavor. Oh yes, yes. Lacaio simples com criação muito inteligente. Muito bacana a ideia dela. Faz total sentido. É a cara do Herdstone uma carta dessa. Então fantástico. Não acho broken a carta. Viria jogo talvez. Então sensacional. Bora para a nossa segunda colocação. Que é a terceira carta aqui do maldito Machado. Ele que criou aqui o Khan. O Conquistador. Uma duas humanas 2-4 lendária. Gris de guerra. Se não houver feitiços no seu deck. Pelo resto da partida. Todos os Lacaios estão sempre feridos. Muito bacana a ideia dessa carta. Até eu conseguir imaginar se abaixando ele. Daí faz um efeito. E aí todo mundo se machuca. Inclusive ele. Porque eles estão sempre feridos. Então não importa que quem ou o que abaixar. Sempre vai tomar um de dano. Então por isso ele é um 2-4. Porque ele na real é meio que duas menos um 2-3. Muito interessante a carta. Eu diria que ela é bem equilibrada até. Ela deve errar alguns decks muito bem. Mas dá para você fazer uns decks muito bacana de guerreiro com isso. Você não tem feitiços no seu deck. É bem pesado. Ainda mais que tem muito feitiço bom de guerreiro. Que se aproveita de Lacaios feridos. Tem Lacaios que também se aproveitam disso. Mas não sei se é Forte Seat para fazer e se tornar viável. Mas enfim. Muito interessante a carta. Com certeza ia fazer algumas outras cartas brilharem muito mais. Então gostei muito da criação do Machadinho. E bora aí para a nossa primeira colocação. Mas antes já deixa eu avisar aqui galera que para quem não sabe. Eu faço live praticamente todo dia na twitch.tv barra tese. Eu fico por lá das 5h às 9h da noite normalmente. Normalmente é um pouco mais cedo. Às vezes é um pouco até mais tarde eu fico. E se eu não estou online lá nesse horário. Eu estou no Facebook e Twitter. Meu Facebook e Twitter. Mas vocês já seguem ele por acaso. Eu sempre estou por lá avisando do porquê eu não estou fazendo live naquele dia. Ok? Então bora de vez para a nossa primeira colocação que é. Outra criação do João Vitor. Que criou agora o Duelo Sujo. Uma carta de Ladino de 3 manas. Cada jogador equipe uma arma 3-1. Quando você comba a sua arma ganha mais 2, mais 1. Uau! Que ideia linda dessa carta. Talvez essa carta seja um pouco forte demais para 3 manas. Talvez ela mereceria 4 manas. Você dá uma arma para o oponente? Sim. Mas está falando de uma arma de 3 manas. 5 de ataque para Ladino. Que pode ser muito agressivo. Eu acho que isso é meio ataque demais. Por mais que você tenha uma arma para o oponente. Isso aqui pode ser uma vantagem para você. Porque você pode aproveitar isso para usar um Harrison Jones. E comprar uma cara. Talvez. Por mais que não seja o equilíbrio perfeito. Talvez ela seja um pouco quebrada. O flavor da carta é simplesmente excepcional. Extremamente divertida a ideia dessa carta. E quando você tem uma carta divertida com um flavor extremamente excepcional. Que ainda é uma carta que com certeza viria jogo. Porque ela parece meio forte demais. Merecidíssima a primeira colocação. Então parabéns João Vitor. Na verdade parabéns a todas as pessoas que apareceram aqui nesse vídeo. Porque eu vou te falar mano. Que tem cada vez mais cartas da comunidade aparecendo. Eu chutei que foi umas 300 cartas que eu vi. Mas eu acredito que deve ter sido muito mais que isso. Porque é carta para caramba. Enfim galerinha. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Tem muita carta interessante. Que eu deixei fora desse top 15 aqui. Mas eu acho que eu tive que. Deixar bem compacto esse videozinho aqui. Para deixar mais interessante para vocês. Então no mais parabéns a toda a comunidade de Hearthstone brasileira. E na criação de cartinhas. Que vocês estão mandando muito bem. Vamos ficando por aqui. Um abração para vocês todos. E até!